Fala galera, nessa aula nós vamos aprender dois comandos, um comando continue e o comando break, vem comigo direto para o codeblocks, estou aqui no codeblocks, venho aqui new, empty file, vou salvar, ctrl s, salvar com o nome continue break.c, e vamos ver o que é esse comando, colocar a nossa biblioteca padrão, stdio.h, nossa função principal, int main, o comando continue, ele serve para ir para a próxima interação de um laço de repetição, já o comando break, termina um laço de repetição, então vamos ver como funciona esses dois comuns, eu estou aqui utilizando, vou utilizar um for, então vou colocar aqui uma variável i, e num laço de repetição for, eu vou colocar para o i começar do zero, enquanto o i for menor, for menor que 6, o i vai aumentando, e eu vou colocar para imprimir o i. Isso aqui a gente já viu, mas como é que está funcionando isso aqui. O i é declarado, o i começa com o valor zero, que a primeira coisa que vai acontecer no for é o primeiro comando, depois, enquanto o i for menor do que 6, faz executado o printf, e vai ser aumentado mais 1. Então, o que é que vai estar acontecendo? O i vai ser zero, vai imprimir zero, vai ser 1, vai imprimir 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, e vai ser 5. Na hora que o if chegar em 6, 6 não é menor do que 6, então vai acabar o laço de repetição, e vai imprimir aqui para a gente, zero até o 5. Vamos compilar e executar para a gente ver acontecendo isso aqui. Compilar e executar, e apareceu aqui para a gente do zero até o 5. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona esse comando continue e o break. O comando continue faz o laço de repetição e para a próxima interação. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um if aqui, vou perguntar se o i for igual a 2, eu vou utilizar um continue. Como vai acontecer isso aqui? O i começa em zero, zero não é igual a 2, então não vai executar o se, vai imprimir o zero para a gente e aumentar para 1. Depois, o i vai ser testado, i não é igual a 2, então imprime 1 para a gente e aumenta mais 1. Na hora que o i for igual a 2, o i vai cair aqui, porque 2 vai ser igual a 2, 2 sendo igual a 2 vai ser executado esse continue. Isso vai fazer o que? Com que quando o i for igual a 2, o i continua e é executado, faz com que na interação do i igual a 2, na hora que chegue bem aqui, a próxima interação já seja chamada. Ou seja, na hora que chegar no i igual a 2, já aumenta para 3 e testa a condição de novo. Eu não vou imprimir isso aqui quando o i for igual a 2. Vou compilar aqui e executar para a gente ver. Então, se você perceber aqui, imprimiu zero, imprimiu 1, o 2 desapareceu, ele não está aqui. Por quê? Porque na hora que o i for igual a 2, eu ignoro esse printf e já vou para a próxima interação. Então, próxima interação, aumento o valor de i, testa a condição e volto para os meus comandos aqui. Já o comando break, ele faz com que a gente saia da nossa repetição. Então, se no lugar do continue eu utilizasse um break, o que é que ia acontecer? Vou compilar e executar aqui. Ele só imprimiu o zero e o 1. Por quê? Chegou aqui o i, i não é igual a 2, então imprime. Apareceu zero aqui para a gente. Na outra repetição, quando o i for igual a 1, ele ainda é menor do que 6, ele não é igual a 2, imprime 1. Quando o i for igual a 2, ele é menor do que 6, mais 2 é igual a 2. Então, na hora que chegar, quando o i for igual a 2, ele está executando o break. E o break faz com que esse lá, a repetição toda, acabe. Todo esse laço vai acabar e acaba o nosso programa. Então, só imprimiu aqui para a gente o zero e 1. Então, era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem rápida para a gente ver como é que funciona o comando continue e o break. Faça um exercício utilizando esses comandos para você se acostumar melhor com eles. Até a próxima e bons estudos!